O curso daqui é voltado para a educação, que é a habilitação em educação musical. E é um curso muito bacana, bem diferente do que eu pensava. Eu achei que fosse uma coisa bem mais técnica e é uma coisa bastante humana. O aluno precisa ter esse interesse em educação mesmo, em saber que ele vai passar por disciplinas que vão falar bastante sobre como se ensina música, como o aluno aprende música. Para entrar no curso, o aluno tem que fazer uma prova específica. Espera-se que o aluno tenha esse conhecimento musical, porque quando ele chegar nas disciplinas, ele vai precisar ter esse conhecimento prévio. Pelo menos um conhecimento básico, né? De leitura de partitura e também de execução do seu instrumento. Então, não precisa ser um virtuose para entrar no curso. Tanto que o nosso vestibular, ele não tem a prova que a gente precisa tocar. Então, qualquer instrumento que você toque, a nossa prova específica, ela é teórica, né? Uma prova com audição e escrita, né? A grade curricular do curso de licenciatura, ela é composta por alguns eixos. Então, tem um eixo do conhecimento, que é a parte mais teórico, musical. Tem um outro eixo, que é de disciplinas voltadas ao instrumento, mais propriamente dito. Então, aqui no curso, eles aprendem flauta doce, violão, teclado, fazem aula de voz e fazem aula de percussão. Um outro eixo são das disciplinas, evidentemente, pedagógicas, ou mais propriamente pedagógicas, que vai formá-los para serem professores, especialmente para atuarem na educação básica. E tem um eixo das disciplinas que são mais culturais e históricas. O curso de educação musical daqui do FSCar, ele é bastante amplo. Ele te dá várias possibilidades de estudo, desde propriamente da área da educação, até matérias voltadas para psicologia, para cinema, para composição, regência. As optativas têm, por exemplo, o ensino coletivo de sopros, que eles ensinam flauta transversal, sax, tuba, qualquer coisa que tiver aí no departamento, eles ensinam a tocar, sabe? No primeiro ano, a gente tem a disciplina de orquestra, a gente tem que fazer, é uma disciplina obrigatória, primeiro, segundo semestre. Também tem outras disciplinas, como eu falei, da área de educação musical, em que o aluno vai poder descobrir ou pensar como você ensina a música e como que a educação musical pode ser utilizada na vida das pessoas. Então, ele tem, pelo menos, as principais ferramentas de como ensinar no seu papel de educador musical, mas também na sua atuação profissional como músico, uma formação, digamos, mais artística, mais técnica, tanto do instrumentista quanto do compositor, do arranjador. Os professores, eles tornam tudo muito mais simples, porque eles não ignoram qualquer tipo de dúvida que você tenha. Começa bem do início mesmo, tem até gente que já é mais avançada e eu fico meio entediado assim, mas eles são bastante preocupados com isso, justamente para poder nivelar o conhecimento de todo mundo. Se, por exemplo, você não tem um instrumento, você precisa estudar, tem vários instrumentos no departamento que você pode estudar, tendo a presença de um técnico, tem na orquestra também alguns instrumentos que você pode marcar um horário para estudar. A área de atuação é muito ampla. Quando a gente vê lá no edital que é licenciatura e ênfase em educação musical, porque toda licenciatura em música, ela tem ênfase em alguma coisa, tipo musicoterapia, composição, aqui é a educação musical que você acha que você vai sair daqui para dar aula. De todo jeito, essa vai ser a sua profissão, só que você descobre que você tem uma gama de possibilidades de poder trabalhar. Muitos saem da UFSCar, do curso de educação musical, e procuram especialmente pela educação, vão para as escolas, procuram conservatórios. Outros já preferem grupos musicais, procuram as orquestras, fazer bandas musicais. Outros vão trabalhar com produção sonora, com trilha musical para filmes, cinema, jogos. Então, é um curso bastante amplo mesmo, que te dá várias possibilidades. Uma coisa que eu vejo que é um diferencial bastante importante do curso de licenciatura aqui da UFSCar, em relação, inclusive, quando eu estudei, ou mesmo em outras instituições que eu trabalhei, são os projetos de extensão. O curso aqui oferece vários projetos de extensão, no qual os alunos podem entrar em contato com o mercado de trabalho, ou com oportunidades de atuação, além de um contato mais próximo com as demandas da sociedade. A gente tem roda de samba, roda de choro, tem ensino coletivo de sopros, tem o madrigal, tem a orquestra experimental, são situações educativas, tanto da parte de música, quanto das interações humanas mesmo. Então, dentro do curso, o estudante vai tendo todas essas opções de entrar em contato com essas formas de se fazer música e, consequentemente, de se ensinar a música. Então, vai dando uma bagagem bem interessante e acho que isso é uma marca bastante importante do curso daqui da UFSCar. Transcrição e Legendas Pedro Negri